Então vamos lá, futuros suborçais casensados da Marinha do Brasil para resolução de exercícios com aquela dinâmica, né? Como se fosse no dia da prova, resolução de exercícios de gestão de processo e estudo do Estado do Maior. Nos vídeos anterior, a gente parou na questão do número 10. Foi um vídeo longo porque a gente estava entendendo como ia funcionar a dinâmica. Esse vai ser um pouquinho mais rápido. Mais 10 questões e a gente encerra com o próximo vídeo. Lembrando que esse arquivo vai estar disponível na descrição do vídeo e possui 60 páginas, ou seja, são quase 500 exercícios. Se você resolver todos esses exercícios, pô, vai tranquilo para a prova que você vai se dar bem. Então vamos lá, na mesma dinâmica, questão de número 11. É um fator determinante para o sucesso da implantação da gestão por processo. Bom, aqui ele já me deu gatilho, né? Gestão por processo. Então eu vou procurar onde está a gestão por processo, eu vou lá no meu índice, gestão por processo. Aqui, ó. Gestão por processo é página 2. Vou na minha pochila e procuro pela página 2. Página 2, gestão por processo. Agora eu vou voltar lá e ver qual é a questão que ele quer saber. É um fator determinante para o sucesso da implantação. O que é determinante para o sucesso da implantação? Bom, eu li a pochila, eu já sei que a resposta é a letra ECO. Quer dizer, eu suponho que a letra E. Mas eu vou sair marcando na prova e vou passar para a próxima? Não, a prova é de consulta. Para que eu vou ter esse pensamento troglodido? Então eu vou lá consultar. Vou até a pochila. Vamos lá. Gestão por processo, busca organização, várias e tal. O objetivo é melhor compreendido. Em sua maioria, envolve diversas funções paralelas. Gestão por processo. Aqui, ó. Achei. Deve-se ter em mente que um fator determinante para o sucesso da implantação por gestão por processo é o envolvimento da alta administração. Então, está aqui. Sucesso, implantação por gestão, envolvimento da alta administração da UEM. Aí vamos lá. A gente vai responder. Letra ECO. A resposta é correta. Questão de número 12. São constituídos pelo conjunto de atividades interrelacionadas que transformam insumos em entradas. Bom, gente. Em qual parte da pochila que nós falamos em insumos em entradas? Gestão por processo. E ainda diria o seguinte. É lá no iniciozinho. É lá no index 1. Conforme vocês viram no vídeo. Então, eu vou lá. Ainda vou. Vou. Então, definição de processo. Termos utilizados. Tudo página 1 e 2. Usuário, produto, processo. Opa! Cheei insumos, ó. Insumos. É na primeira página da pochila. Então, eu vou lá na pochila. Não vou ter um pensamento trojadito e sair marcando. Vou lá na página 1. Vamos lá. Processo são constituídos pelo conjunto de atividades interrelacionadas. Aqui, ó. Interrelacionadas. Então, vamos lá. São constituídos pelo conjunto de atividades interrelacionadas. Então, a gente já sabe que é... Cadê? Que transformam insumos em entrada de produtos. Opa! Então, melhoria do processo. Processos, requisitos. Definição de processos. Processos. Então, vamos lá. Melhoria de processo. Processo. É a definição do próprio processo. Letra bravo. Questão de número 13. Consiste no estudo das atividades realizadas de ponta a ponta em um processo, além da identificação das entradas e saídas. Bom, isso aqui é uma definição, uma das definições que está dentro daquelas tabelas. Olha só. Além da identificação de entradas e saídas. Então, vou lá. Novamente. Dentro dos processos. Transforma. Aqui, ó. Insumo. Natureza. Disponível de insumo. Característica. São atributos diferenciados de produtos. Insumos. Disponível de elementos citados. São avaliados. Não é isso. Requisitos. São necessidades e expectativas de clientes. Produto é o resultado do processo desejável ou não. Deixa eu ver. Já me perdi. Estudo atividade ponta a ponta em um processo. Identificação de entrada e saída. Identificação e eliminação de falhas. Não é aquela tabela, não. Então, eu vou lá no índice. Eu vou pegar aqui a resposta e vou no meu índice lá. Mapeamento do processo. Então, vamos lá no índice. Então, vamos lá. É identificação e eliminação. Eliminação de etapas necessárias. Isso aqui é... Não está tão claro assim, não. São constituições pelo conjunto de atividades... Ah, não. Treze. Consiste no estudo de atividade interrelacionada, de ponta a ponta em processo, além da unificação das entradas e saídas. Tem alguma coisa a ver sobre melhoria do processo? É alguma daquelas definições de melhoria do processo? Tem que saber disso, cara. Aqui ele está falando de melhoria de processo. Melhoria de processo, melhoria de processo, melhoria de processo. Cadê isso? É para cima. Aqui. Processo e melhoria de qualidade. Está aqui. É isso aqui. Então, vou lá na posteira, no 4, página 4, rotina de aprimoramento do processo. Aqui. Mapeamento do processo. Agora, está vendo? Identificação e eliminação. Agora a gente achou o que ele está falando de acordo com a resposta. Identificação e eliminação de falhas. Eliminação das etapas necessárias. Identificação e eliminação de falhas. Eliminação das etapas necessárias. Agora vamos ver qual que trata o denunciado. O denunciado, ele fala, estudos e atividades realizadas de ponta a ponta. De ponta a ponta em processo. Vamos procurar isso aqui. Mapeamento consiste no estudo e atividade realizada de ponta a ponta. É logo o primeiro. Mapeamento do processo. Aí eu volto aqui. Mapeamento do processo. Letra Charlie. Charlie é a resposta. Próxima opção. Próxima questão. 14. É uma ferramenta excelente e simples para detalhar o planejamento de qualquer ação. Tem esse nome por causa das letras iniciais em inglês e oito palavras que representam perguntas para o que se pretende conhecer. Eu já sei o que é isso. Porque quando ele fala em iniciais em inglês. Ele está falando isso aqui. 5W3H. Mas por que eu sei isso? Porque eu li a postila. Mas você não plotou isso daí. Não se ligou. Então a gente vai lá. Eu não sei exatamente o que está tratando. Vou supor. Mas eu sei que tem um momento na postila que fala disso tudo aqui. Brandstorm, Matriz Gut, 5W3H e diagrama Ixical ou diagrama de causa e efeito. Então a gente vai lá nesse diagrama e vê qual delas que corresponde a ferramenta que usa iniciais em inglês. Vamos lá na ferramenta. Primeiro eu vou lá no meu índice e vamos ver qual é a página da postila. Aqui, ó. Aqui, ó. Ferramentas do método de análise e melhoria de processos. Aqui, tudo isso aqui, ó. 5W3H, Fuxilgram, Bem Marketing, Fora de Verificação, diagrama parede, Matriz Gut, Breast Thorn e assim vai. Então, vou lá na página 24 da minha postila. Página 24 da postila. Direto para a página 24. Aqui. Começa aqui. 5W3H é uma ferramenta excelente, simples, detalhe o planejamento, não, por causa das letras iniciais em inglês. Achei. Já é ela. Vai para o abraço, marca lá, resposta correta, 5W3H. Questão de número 15. Z. Fator determinante para o sucesso da implementação da gestão de processos sendo o grande incentivador. O grande incentivador, aí eu vou direto para as opções. Falta de oportunidade não, disponibilidade não, envolvimento da alta administração da UEM. De novo, essa questão já caiu aqui no outro vídeo, né? Envolvimento da alta administração é o grande incentivador. Incentivador. Isso aqui é lá no iniciozinho do PDCA. Vamos na postila. Vou procurar o PDCA. PDCA lá no iniciozinho da postila. Ciclo PDCA. Página 4. Vamos na postila. Página. Opa. 4. Página 4. Aqui é o instrumento de gestão. Aqui, ó. Já fizemos aqui. Deve-se ter em mente que o fator determinante para o sucesso da implantação por gestão do processo é o envolvimento da alta administração da UEM, no sentido de ser o grande incentivador. Incentivador. Está aí. A resposta é exatamente essa aqui. Cadê? Falta de oportunidade. Envolvimento da administração da UEM. Está aqui. Envolvimento da alta administração da UEM é o grande incentivador. Note que eu não estou lendo a postila. Eu estou vendo mais ou menos onde fica o assunto, indexando, qual o assunto que se refere. Vou no índice que eu criei e, atenção, esse índice não faz parte da sua postila não, tá? Quem quiser chama no privado ou comenta aí, bota nos comentários aí que eu queria ter, que quer ter esse índice, que eu boto um link lá para o pessoal. Esse índice não faz parte do material. Fui eu que elaborei lá justamente para eu conseguir otimizar meu tempo de estudo para poder realizar. Eu tentei fazer um index aí para a galera durante a realização dos vídeos, mas estava complicado o pessoal acompanhar. O pessoal estava dizendo, pô, eu estou indexando, tinha que fazer o index. Então eu acabei fazendo o index da matéria toda e está ali. Matéria toda, no caso, da primeira prova. Está tudo ali naquele índice lá. Quem quiser, eu disponibilizo aí. Só deixar no comentário, eu quero o índice, que eu mando um link aí no próprio comentário da pessoa. Então vamos lá, questão de número 16. Método de análise e melhoria do processo. O senso comum é conhecimento... Desculpa. O senso comum é o conhecimento que se forma em uma determinada cultura com o passar do tempo. Considerando-se afirmativo acima, qual das setências abaixo é um fator que impede a identificação do problema de processo. Então o que ele fez? Ele já me deu aqui o método. Já falou onde é que ele está. Ele está lá na análise, melhoria e análise de processo. Eu vou lá no meu índice e vou procurar isso aqui. É aqui. Método de análise e melhoria do processo. Aí dentro desse método de análise e melhoria do processo, ele falou o quê? Senso comum. Senso comum. Então vamos lá. Cadê? Senso comum ele não para. Então eu vou ter que entrar aqui na página 22 e buscar a partir daqui. Vou na pochila. Página 22. E vamos procurar a parte do senso comum. Está no quadro... Aqui, ó. Senso comum. Já achei o senso comum. Já achei onde está a resposta. Agora eu vou verificar o que ele quer disso. Vamos lá. Ele quer. O senso comum é o conhecimento que se forma em uma determinada cultura com o passar do tempo. Considerando-se a afirmativa acima, qual das sentenças abaixo é um fator que impede a identificação de problemas de processo. Vamos lá. Impede a identificação de problemas de processo. Vamos na pochila e vamos observar onde é que está isso. Então vamos lá. Aqui ele está o quadro, né, dos fatores que impedem a identificação de problemas de processo. Aí, o que a questão está pedindo? Ele já dá o... Ele pergunta qual das opções abaixo é um fator que impede a gestão de processo. A gente só tem dois, pô. O primeiro ele já deu aqui em cima, que é o senso comum. E o próximo, como vocês podem ver, o próximo é a postura ideológica. E a gente vem aqui, postura ideológica, letra delta, né. Dezessete. Dentre as diversas formas de aprimorar a execução de atividades ou processo de melhoria de produtividade em uma organização, qual deras torna a atividade mais enxuta e objetiva? Bom, difícil saber onde está isso aqui. Mas, pelas respostas, a gente vai conseguir identificar, legal. Vou lá no índice, né. Vou lá no meu índice. E vamos procurar aqui, ó. Primeiro, mapeamento de processo. Mapeamento de processo. Mapeamento. Aqui é o processo para mapeamento. A gente sabe que é a página 11. Pronto. É por aqui que vai estar a minha resposta. Estrutura de processo, mapeamento e detalhamento das atividades. Aí, o que ele quer? Na pergunta. Entre as diversas formas de aprimorar a execução de atividades, o processo de melhoria de produção de uma organização, qual deles torna a atividade mais enxuta e objetiva? Formação de novo, formalização de novo método, identificação de eliminação das falhas, eliminação das etapas desnecessárias, melhoria na utilização dos recursos. Então... Processo para mapeamento. Tem um quadro com todas essas questões. Vamos ver. Mapeamento, formalização de novo método, identificação e eliminação de falhas. Identificação e eliminação de falhas. Tem uma outra unidade. Opa! Identificação e eliminação de falhas. Eliminação de etapas desnecessárias. Opa! É aqui. Então, vamos lá. Agora eu vou achar qual que é o mais enxuto e objetivo. Vamos lá. Qual deles foi? O primeiro. Não é esse. No segundo aqui. O segundo aqui. Segundo. Identificação e eliminação de falhas. Também não é. E eliminação de etapas desnecessárias. Estou procurando enxuta e objetivo. Opa! Aqui, ó. Tornando atividades mais enxutas e objetivos. Então, achei. Eliminação de etapas desnecessárias. Letra D. Mas, assim. Nessa questão aqui, você não precisava ir lá. Porque, olha só. Ele quer saber o que torna mais enxuto e objetivo. Mapeamento do processo? Separaria. Formalização do movimento? Não. Identificar sua eliminação não vai tornar mais enxuto. O que torna mais enxuto? É menor quantidade e maior eficiência. E eliminação de etapas desnecessárias. Melhoria da utilização de recursos também não. Então, nesse caso aqui, eu fui lá e olhei um por um. Mas, você já poderia ter direto nesse aqui. Um chute direcionado, né? Claro que você iria lá na apostila para ter a certeza. Eliminação de etapas desnecessárias. Você achar aqui, ó. Enxuta e objetiva. Atividade mais... Agora, para quem leu isso daqui, com certeza vai lembrar. Primeiro, eu já li, mas a única coisa que eu lembrei é que existia uma planilhazinha que falava desses processos aqui na apostila. Depois, eu fui achar a planilha, que é mais fácil. E daí, a gente identifica qual desses itens da planilha que ele está procurando. Questão número 18. O ciclo PDCA aí já nos safou. Já disse onde é que eu vou procurar. Lá na parte do ciclo PDCA, que é o início da apostila. Se eu não me engano, é a página 4 da apostila. O ciclo PDCA é composto de quatro fases de saber. Planejamento, execução, avaliação dos resultados e ação necessária. A qual fase são essenciais o treinamento e a execução? Bom, treinamento e execução, eu acredito que seria o do, né? Que é a execução. Avaliação, não. Ação necessária, planejamento e execução. Mas vamos lá, dá uma olhadinha, aquilo que eu falei, né? Pensamento de troglodito aqui, não. Se você tem uma apostila para consultar, vai lá, consulta. Não perde a questão, não. Vamos lá, página 4, é a anterior. Eu falei execução, né? Então, está aqui a execução. Vamos ver se ela mesmo. Cadê? Composto de quatro fases. Agora, em qual fase são essenciais o treinamento e a execução? Eu executo a tarefas, gestão, a etapa planejamento, a verificação do processo, pode ser por evolução e educação, seguido por ações corretas. Nessa etapa, são essenciais o treinamento e a execução. Então, realmente, é o do que significa execução. Letra DEL. Questão de número 19. É um fator determinante para o sucesso da implantação da gestão por processo, em sentido de ser o grande incentivador. De novo, essa questão. A gente já faz duas vezes ela. Eu nem vou olhar, né? É o envolvimento da alta administração, da OEM. Está vendo como, ao resolver as questões, você acaba fixando o assunto e entendendo o que o elaborador gosta de cobrar nas suas questões. E, por último, a questão de número 20. Qual técnica que facilita o estudo e a estruturação dos problemas que apresentam causas decorrentes de causas anteriores? Bom, se ele põe isso aqui sem resposta, eu ia ficar na 11. Porque ele está falando de uma técnica, uma definição de uma técnica. Mas do que ele está falando? Quando eu vou nas opções, eu já sei do que ele está falando. Ele está falando daquele quadro que, inclusive, tem o 5W3H. Tem todos esses métodos. Esse método DELF nem existe, tá? Numa questão de prova real, isso não pode acontecer, não, tá? Colocar algo que nem sequer é mencionado na postilha. Isso aqui pode até solicitar a anulação da questão. Mas, enfim, eu vou lá naquele quadro. Mas, primeiro, eu vou no índice, que eu sei que o índice está fácil de identificar onde ele está. Está aqui, ó. A partir da página 24. 24. É, abaixo. Está aqui. Começa aqui no 5W3H. Agora, o que ele quer saber? Qual técnica? Facilita a estruturação dos problemas que apresentam causas decorrentes de causas anteriores. Bom, causas decorrentes de causas anteriores, eu acredito que seja... Diagrama de espinha de peixe, tá? Vou logo eliminar o que não tem. Isso não tem. Isso aqui também. Espinha de peixe não é o causa-efeito, né? Ele não fala que é espinha de peixe, mas eu acho que é ele, tá? É... Causa-efeito ou Ishikawa. Matriz prioridade, mas vamos ver lá. É... Diagrama Ixical, eu acho que é ele. Diagrama Ixical. Diagrama Ixical. Possível a rápida educação de todas as causas relacionadas ao final do problema. Para facilitar a família de pesquisa técnica com esses 7 M's. Mone. Não existe a causa. Utilizar. É... Não é ele, não. Não era ele, não. Então, eu volto lá, porque ele quer. Chute mal sucedido. Realmente não é isso. Até porque o causa-efeito não é chamado de espinha de peixe. Sobre o matriz de prioridade, árvore de decisão, o diagrama da árvore, ou breadstorm. Poxa, olha só. Árvore de decisão. Aqui é o seguinte. Também eu percebi uma coisa. Desses camaradas aqui, todos estão errados. Só existe esse breadstorm aqui. Porque nenhum desses existe, olha só. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Breadstorm. É... Existe. Agora, árvore de decisão. A gente não tem árvore de decisão. Não tem isso. Não existe. Aqui, eu termino aqui. Termino aqui. Não tem. É, matriz de prioridade. Tem matriz básica, mas não tem matriz prioridade. E tem a matriz Gutsch. Não tem matriz de prioridade. Diagrama espinha de peixe, pô. É diagrama de causa-efeito. Não é espinha de peixe. E método Delphi, nem tem nenhum método, ó. Só sobrou o brainstorm. Cadê? O brainstorm aqui é a página 29. Olha, eu vou lá na posteira. Página 29. Opa. 29 é essa aqui. Então, a gente vai procurar a parte que ele fala de causas decorrentes de causas anteriores. O objetivo é gerar no milenário. Problemas, causas e soluções. É ela mesmo. Diretrizes. Identificar a possibilidade do citador. A posição deve ser organizada como... O filho da mãe é pacotente. Ele botou na última, ó. Apresentar causas identificadas por intermédio de diagrama de causa e efeito. É isso que ele está fazendo. Problemas apresentam causas decorrentes de causas anteriores. De causas anteriores. Lembrando aqui que o Brett Thorne é uma tempestade de 10. Essa questão aqui, ela não ficou muito clara, não, tá? A sua bibliografia, ela tem muitos momentos em que ela fala sobre o Brett Thorne, até no estudo do Estado Maior. Então, é uma questão que fica difícil você apontar com toda certeza, porque pode ser que mais na frente, lá no estudo do Estado Maior, ele venha falar sobre causas anteriores como uma relação do Brett Thorne. Aqui, o que a gente achou? É, causas identificadas por intermédio de diagrama de causa e efeito. Isso aqui, na verdade, não é a resposta. É uma suposição. Porque se eu parto da causa e efeito para o Brett Thorne, significa que eu tenho a... É, eu levo em consideração causas anteriores. Porém, não é o suficiente para você remarcar essa questão. Eu, de fato, pularia essa questão para resolver uma outra. Eu não perderia muito tempo essa questão. Entretanto, é... O que que ele fez aqui? Ele percebeu que estava difícil de apresentar. E para não perder a questão, o que que ele fez? Ele anulou todas as outras. Não existe método Delphi. O diagrama de causa e efeito não é diagrama de espinho de peixe. Não existe matriz de prioridade. E não tem a árvore de decisão. Só sobrou uma resposta válida com o Brett Thorne. Essa questão está meio bugada. Enfim, a resposta realmente é o Brett Thorne. Justificativa difícil. Eu até, se cair na prova, pediria a anulação dela. Mas, a gabarito, a única resposta possível, não que eu concorde, mas a única possível dentro do contexto da resposta, seria efetivamente a letra alfa. Então, já encerro aqui esse segundo vídeo aí de resolução de questões. Bom, já deu para entender mais ou menos como é que é a dinâmica do funcionamento, como vai ser no dia da sua prova. Como é que você vai resolver isso lá. Se você vai ver ou pela enunciada questão, se ficar difícil, você parte direto para as respostas. E, a partir daí, você procura o momento da apostila em que está tratando desses assuntos. É claro que um índice daquele como eu fiz ajudaria bastante. Se você puder levar para a prova. Se não me engano, acho que nem pode. Mas, ele ajudaria bastante. Mas, ajuda também você dar uma memorizada nesse índice também. Melhor do que memorizar a apostila inteira. Então, vou encerrar aqui. A partir do próximo vídeo, a gente não vai fazer essa dinâmica não. Eu já vou direto nas respostas e dizendo o porquê para a gente conseguir resolver o maior número de questões. Mas, lembrando que o outro vídeo tinha 25 minutos. Esse tem 20... 30 minutos também. Então, a gente conseguiu responder, com certeza, 20 questões em 30 em uma hora. Que é o tempo que você vai ter se dividir ao meio para cada conjunto de questões. 20 questões é muito além do que você necessita para ser aprovado. Você só precisa de 12. Eu faria as 20, que é para garantir efetivamente... Não tem nenhuma surpresa aí no dia da divulgação do resultado da prova. Então, fica atento no próximo vídeo. A gente vai elaborar mais... Elaborar não. Resolver mais exercícios. Só que agora vai ser bar dinâmico mais rápido. Direto ao ponto. Sem a tal da pesquisa. Tá ok? Até o próximo vídeo. Fique atento. Cazenso 2022.